E hoje, domingueira, 10 de outubro, dia chuvoso aqui em São Paulo, então o dia que bate aquela preguicinha, ainda mais de domingo, né? Que é a refeição clássica do brasileiro, que é aquela fejuca no almoço, almoço de 2 horas da tarde. Então vai dar 4 horas, vai dar bem após a sua fejuca de domingo. A gente vai ter o jogo 1, o jogo de abertura das finais da WNBA, que é a liga de basquete feminino americana. O melhor basquete feminino do mundo, hoje começa o jogo 1 das finais. E, seguindo a tradição aqui do Rebodank, temporada de 2020 fizemos aqui também um episódio. Na época era entre o Seattle Storm e o Las Vegas Aces. O time ali da Suburge e da Brianna Stewart acabaram sendo as campeões. E a gente fez o episódio aqui, apostando no Seattle Storm. Para esse ano, agora a gente está fazendo aqui o episódio novamente para essa temporada de 2021. E, dessa vez, as finalistas são o time do Chicago Sky e o time do Phoenix Mercury. E já começando com uma coisa engraçada, que não é muito comum acontecer. Tanto nas ligas de basquete, WNBA e NBA, como nos esportes em geral. Quem ficou em primeiro e segundo colocado na temporada regular da WNBA esse ano, não foram o time do Chicago e o time do Phoenix. Foi o time do Connect Cut Sun e o Las Vegas Aces, que foi o finalista do ano passado. O Connect Cut e o Las Vegas ficaram em primeiro e segundo lugar dessa temporada. E as finalistas aí, o Chicago e o Phoenix, ficaram na quinta e na sexta colocação. Ou seja, quem ficou em quinto e sexto que chegou na final. E, inclusive, por encrença equiparível, eliminaram o Connect Cut e o Las Vegas, que ficaram em primeiro e segundo nas semifinais. E pra quem não me conhece, antes da gente continuar, eu sou o Moa. E se você ainda não é inscrito, não segue aqui o Rebodunk. Clique no botão aqui embaixo, siga, se inscreva, pra dar uma força pra gente do Rebodunk e ficar ligado sempre que a gente lançar novos episódios. Mas bora lá falar como que esses dois times chegaram à final e como que vai ser esse confronto. Vamos começar falando como que o time do Phoenix Mercury chegou nessas finais aí da WNBA. Lembrando rapidinho, fazendo uma explicação rápida, os playoffs da WNBA funcionam um pouco diferente da NBA, que todas as fases são melhores de sete. Na WNBA, primeiro e segundo round funcionam em eliminação única. Ou seja, quem ganhar, passa pra próxima fase. E a semifinal e a final é melhor de cinco jogos. Agora, não vamos falar todas as fases, mas o Phoenix Mercury, no segundo round, enfrentou uma pedreira aí, encarou o Seattle Storm, que é o atual, as atuais aí, são as atuais campeãs da NBA de 2020, mas teve um pequeno porém aí pro time do Storm, que é a Brianna Stewart, que é a estrela do time junto com a Suburge. A Brianna, que foi MVP do ano passado, está lesionada. Então ela não jogou essa partida e aí complicou, né? Como é uma partida única, o time do Mercury acabou aproveitando e mesmo assim ganharam de pouco. Foi muito apertada essa vitória. Chegando agora na semifinal, que foi a última fase aí que a gente teve antes dessa finalíssima, o time do Phoenix Mercury pegou outra pedreira, pegaram outro time que jogou a final do ano passado, que foi o Las Vegas Aces. E, meu, já pode imaginar que foi pra jogo cinco, porque na semifinal a gente já é melhor de cinco e as atuais finalistas aí, o time do Aces, é lógico que ia ser difícil. Dito e feito, foi pra jogo cinco, o jogo foi decidido ali no último minuto praticamente, teve toco na Cambridge, bola de três a Taurase, e nos últimos segundos ali, lateral pro time do Las Vegas, elas tinham que fazer a cesta, bateram a lateral e a Brittany Griner, que apivou aí do time do Phoenix Mercury, deu um tocaço, um tocaço embaixo da cesta e não deixou esse empate, essa virada acontecer. Ou seja, felicidade pro time do, pra Brittany Griner, pra Diana Taurase e companhia, felicidade pro time do Phoenix Mercury. E o Chicago Sky, como que as meninas do Chicago chegaram aí na final? Infelizmente, pra nós brasileiros, o Chicago Sky deixou a gente triste, porque no segundo round dos playoffs, o Chicago acabou eliminando o Minnesota Lynx, que é o time da nossa brazuca, da Miris Dantas. Então, ficamos na bad, aí o Chicago Sky foi pra semifinal jogar com as favoritas do Connect Cutsun, e relativamente aí não foi tão difícil como foi pro Phoenix Mercury do outro lado. O Chicago Sky acabou ganhando de três a um do Connect Cutsun, o time aí da Kenneth Parker, da Wander Sluth e da Kalia Copper, que são as estrelas aí do Chicago Sky, chegaram aí, vamos dizer assim, a gente pode falar que com mais facilidade do que o Phoenix nessa final da WNBA. E antes da gente continuar aqui pra saber como que vai ser essa final, falando da WNBA, vamos fazer um parênteses aqui pra falar da NBA. Temporada da NBA tá chegando aí dia 19 de outubro, já começam os primeiros jogos e já tá rolando a pré-temporada. Então, se você quer assistir a NBA por completo, ver seu time aí do coração, clica no primeiro link aqui na descrição desse episódio. A gente tem um link direto pra você assinar e ver todos os jogos do seu time do coração. E lembrando que se você for por esse link aqui na descrição, os sete primeiros dias é grátis e depois começa aí a sua assinatura mensal pra ver a NBA até a final de 2022. E antes de eu falar quem que vai ser campeã pra mim, só fazer um lembrete aí. Nessa temporada regular, quantas vezes Phoenix Mercury e Chicago Sky se enfrentaram? As meninas aí dos dois times se enfrentaram por três vezes, foram dois jogos em junho e um jogo em agosto. Os três jogos, o Phoenix Mercury saiu vencedor. Os dois primeiros lá em junho foi uma vitória bem apertada, um, dois pontinhos ali, mas em agosto foi uma vitória por mais de dez pontos aí, então foi mais tranquilo. E só um parênteses, né? Esse terceiro jogo, a terceira vitória do Mercury, que foi em agosto, foi o único jogo que a Diana Taurasi jogou pelo Phoenix Mercury. E agora ela tá jogando também. Será que vai acontecer a mesma coisa? Lembrando aí rapidinho como que foi a temporada regular nos confrontos aí de Phoenix e Chicago Sky, pra gente ter uma ideia como vai ser essa final. Na temporada regular, as meninas aí se enfrentaram em dois jogos em junho e um jogo em agosto, ou seja, elas se enfrentaram por três jogos. E nos três jogos, o Phoenix Mercury saiu vencedor. Lembrando que nos dois jogos de junho, os dois primeiros, foi mais apertada ali a vitória do Phoenix, e no jogo de agosto foi bem mais amplo, uns dez pontos mais ou menos. E, por incrença que parível, foi o único jogo que a Diana Taurasi jogou pelo Phoenix Mercury. Foi esse terceiro jogo em agosto, que a vitória foi um pouco mais ampla. E já dando meu palpite aqui, pra mim, sem dúvida, ou vai ser um 3x0, ou um 3x1, no máximo. Pra mim, não vai pra jogo 5. O Phoenix Mercury vai ser campeão aí da WNBA de 2021. As meninas aí de Phoenix vão ser as campeãs. Com esse trio aqui, né? Britney Greiner, a Diggins Smith e a grande Diana Taurasi, que participou aí do Space Jam 2, vão ser as grandes campeãs. Fora esse trio aí, o contexto um pouquinho delas foi bem de luta mesmo, né? Pô, no segundo round, elas ganharam ainda as atuais campeãs, que é o Seattle Storm, como a gente falou. Mesmo sem a Brianna Stewart, mas foi uma luta e elas ganharam confiança. Na semifinal, elas passaram aí difícil com o jogo 5, como a gente falou, pelo Las Vegas Ace, que também foram as atuais, não campeãs, mas as finalistas do ano passado. Então, pô, o time do Phoenix enfrentou os dois times que chegaram à final de 2020. Então, muito difícil pras meninas. Então, por isso, eu acho que o Phoenix chega nessa final com muito mais confiança, com esse trio aí, Diggins Smith, a Britney Greiner e a grande Diana Taurasi, vão mandar muito bem, vão mandar um 3x1, um 3x0, e o Phoenix vai ser campeão dessa WNBA de 2021. Eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aqui no Rebodank. Se você chegou até aqui e gostou desse episódio, dê um like para fazer com que ele chegue cada vez a mais pessoas. E, como a gente falou, siga aqui, se inscreva no Rebodank para ficar sempre ligado quando a gente lançar episódios novos e dar uma força para a gente aqui do Rebodank, para a gente levar cada vez mais o basquete aí, Brasilzão afora. Então é isso, valeu, falou!